E aí, tudo bem? Meu nome é Alex Coimbra e nesse vídeo você vai ver o unboxing e algumas impressões do TP-Link Nefus Y5. Então tá aqui a caixinha do Nefus, esse é o Y5, não é o C5 que é o mais conhecido e nós vamos abri-lo aqui então, então tá aqui, vou abrir agora, como é que abre isso o Brasil? Ah, tem aqui ó, o unboxing é uma coisa meio inútil né, já está, não é um tijolo, é um celular mesmo, é, cor chumbo. Aqui está, é um Nefus Y5, não tem Gorilla Glass, nossa é unboxing né, que que eu tô fazendo, eu tenho que mostrar o que tem na caixa, o que tem na caixa, obviamente que é uma caixa bem caprichadinha, vamos ver o que tem aqui dentro, deve ser manual né, vamos ver, manual, aviso de garantia e um kickstart white, aqui estão as três coisas que vieram, além disso nós temos aqui ainda o cabo USB para fazer transferência de dados e para fazer o carregamento com o carregador, é um carregador padrão antigo e uma bateria grande porém fina, ela tem 2100 mAh, acho que é isso, 2130 mAh, vou ligar o aparelho aqui e vamos ter as primeiras impressões, tá bom? Legal, então vamos fazer aqui as primeiras impressões desse que é o TP-Link Nefus Y5, esse aparelho que tem uma boa construção, os botões laterais ficam todos do lado direito, os botões de volume e o botão de energia que é o power, do lado de cá nós não temos nenhum botão, embaixo temos ali o microfone e a entrada do carregador e em cima nós temos aqui um P2 né, P2 aqui para poder colocar o fone de ouvido, não vem fone de ouvido no kit, aqui atrás nós temos uma câmera, embora ela seja assim saltada para fora, a lente ela é meio milímetro afundada, então se você colocar uma superfície assim, uma superfície que não seja confortável como aqui, uma mesa por exemplo, ele não vai ficar raspando a lente na superfície, porque a superfície, aliás a lente da câmera é um pouquinho afundada dentro dessa protuberância que tem aqui, aqui um flash é uma cor só e aqui em cima da câmera tem outro microfone, portanto tem dois microfones, o microfone aqui de baixo e o microfone aqui da câmera. Quando nós ligamos o aparelho aqui, ele é bem rápido, bem responsível, cliquei na câmera, já vamos ver já, ele tem as transições de tela extremamente fluídas, ele é um aparelho de 2 GB de RAM, de cord 1.4 GHz, ele tem 16 GB de armazenamento interno, então é um aparelho bem intermediarião assim, só que é um intermediário meio básico, porém o principal diferencial desse aparelho é o preço. Eu estou instalando aqui um joguinho, o Asphalt 8, está acabando de instalar agora, ele está atualizando as aplicações e vamos lá. Os botões capacitivos dele, eles acendem, só que eles apagam rapidinho, quer ver? Olha lá, eles apagaram, mesmo a tela ficando acesa eles apagam, não sei se algum recurso de economia de energia, provavelmente seja. Do lado esquerdo nós temos o botão de voltar, do lado direito nós temos o botão de multitarefas e aqui nas multitarefas ele é bem fluido e se eu apertar o botãozinho azul ele vai fechar tudo, mas eu não vou fazer isso, eu vou tentar aqui abrir o YouTube que estava aberto agora há pouco para ver se ele vai reiniciar ou se ele vai manter da onde parou. Ele está recarregando, ok. Sem problema porque eu também estou com o YouTube aberto, estou com um monte de coisa atualizando aqui. Bom, mas vamos lá então, vamos usar o multitarefa, fechou tudo, fechou, legal. A câmera, a câmera tem alguns ajustes básicos, inclusive alguns não tão básicos, aqui a gente muda para a câmera da frente, o flash é automático, ativo e desligado, o HDR desligado e o HDR ativo, para fazer a foto com o HDR ele demora um pouquinho nesse aparelho, geralmente você foto com o HDR demora até na câmera mesmo, se for um bom HDR. Temos o temporizador para 3, 10 segundos e imediato, temos também alguns filtros aqui ao vivo, né, você pode até abrir aqui e ver os filtros, ó, é, aqui está com o zoom digital, né, aqui é o tempo que leva para fazer a foto, ah, deixa eu ver o brilho, aqui é o brilho, ó, o mínimo, o mínimo e o máximo, ó, o máximo. Ah, aqui, ó, os botões que vêm bem parecidos com Android puro, Wi-Fi, Bluetooth, ligado e desligado a dos móveis, avião, rotação automática, ou você pode travar a rotação só para o modo retrato, localização, lanterna. Ó, que legal. Esse captura de tela é um recurso meio que exclusivo da TP-Link, você aperta aqui, ele abre essa janelinha redonda, se você clicar aqui na foto, ele tira a foto da tela, sem você precisar fazer aqueles comandos aqui, apertando o botão de energia com algum botão de volume. Ou se você apertar nesse outro aqui, vamos ver o que ele faz, que nem eu sei, aí você pode selecionar. Olha que legal, isso aqui é útil, hein? Você seleciona, tipo, ah, eu quero tirar o print só disso aqui. Aí você seleciona ali, aqui tem um botãozinho de OK, aperta aqui e já está. Legal isso, hein? Tem alguns temas, na verdade vem dois temas instalados, deixa eu fechar isso aqui, sistema padrão e o Simple Life. Bom, muito fluido na transição de tela, para abrir o aplicativo ele é muito fluido. Eu estou fazendo o vídeo, inclusive, em 60 fps, que se você conseguir ver em 60 fps, consegue ter noção da fluidez desse smartphone aqui pelo preço. Olha, me surpreendeu, Brasil, me surpreendeu muito mesmo, viu? Aqui algumas fotos que eu já tirei. Isso aqui é aquele print, né, que eu fiz selecionando uma área da tela. Aqui o print inteiro. Isso aqui foi uma foto com zoom digital, que eu fiz agora há pouco, né? Aqui um vídeo frontal, que eu vou colocar para vocês já. Um vídeo traseiro. Aqui é a câmera traseira, tá? Vou colocar um zoom ali na nossa chiquinha. É um zoom digital, pode ver que fica bem ruim, não sei como é que está o áudio da câmera, da captação. E agora eu vou para a câmera dianteira, não dá para pausar o vídeo, por exemplo, aqui. A câmera dianteira tem 2 megapixels, ela dá um pouco de lag, assim, né? A impressão que está gravando em 10 fps, não sei como é que vai ficar a hora que estiver pronto. Também não sei o áudio, mas quebra um belo galho pelo preço do aparelho. Essa aqui é uma foto frontal sem HDR. Essa aqui é uma foto frontal com HDR. Embora ela tenha ficado mais clara, ela tremeu. Porque com HDR em ambientes não tão claros como aqui no meu quarto, ele não tem uma grande facilidade para você fotografar, né? Aqui a traseira sem HDR, sem flash. Aqui a traseira com HDR e aqui a traseira com flash. Aqui a foto traseira com flash. Eu não vou jogar no celular, então não faço muita questão, não comprei o smartphone para isso, mas... Como eu sei que as pessoas gostam, vamos lá, vamos fazer esse teste aí, vamos mandar ver no Asphalt 8. Vou fazer um corte no vídeo aqui para adiantar. Olha lá. Se você estiver vendo em 60 fps, você vai conseguir ver que está rodando bonito até agora, hein? Agora está dando alguns pequenos engasgos ali, de repente está funcionando uns 20 fps. Acho que mais, até uns 30 fps, eu diria. Completamente jogável, viu? Porra. Completamente jogável, cara. Ah, está a mais de 30 fps agora, viu? Tranquilo. Porra. Impressionante. Eu achei que ia rodar uns 5 fps isso aqui, cara. Legal. Bom, o giroscópio funciona, né? É que eu não sei jogar muito bem, como está evidente. Vou sair do jogo, mas não vou fechá-lo, porque depois a gente volta para ver se ele vai recarregar. Ok? Bom, o áudio. O áudio do Nefus Y5 não é aquelas coisas, né? Vou abrir um vídeo aqui do YouTube para a gente testar o áudio. Vou pegar um vídeo aqui aleatório. O primeiro vídeo que aparece aqui do Edgama. Sei lá quem é Edgama. Bom, Edgama é esse cara aí, para quem não sabe. Eu também não sabia. Está no máximo o volume. O volume é esse aí. Sai daqui, ó. Obrigado, Edgama. Vamos colocar um áudio, uma música, né? A tela dele é 1280x720 pixels, ou seja, o HD. Estou colocando o... Vou colocar o falante perto do microfone aqui. Bom, está aí. Não vou colocar muito, porque a gente sabe que o YouTube pode me levar mal e achar que eu estou querendo abusar das músicas com autoria. No kit é informado que ele aceita até no máximo 32 gigabytes de cartão de memória. Porém, eu não tenho um cartão de 32, eu tinha só um cartão de 64. Eu coloquei o de 64 e ele aceitou, como você pode ver aqui, ali, o cartão SD, 59,64 gigas. Ou seja, ele aceitou o cartão de 64 gigas. O armazenamento interno que ele vem é de 16 gigas. Desses 16 gigas, parte é dedicada ao sistema, sobrando, portanto, 11,81 gigas para o usuário. Como ele vem com Android 6, você pode aqui formatar como interno e aí seu cartão de memória passa a funcionar como se ele fosse memória interna. Isso aí dá grandes possibilidades de você instalar mais aplicativos sem ficar se preocupando se a memória vai acabar ou não. A tela dele responde muito bem, muito bem, todos os pontos que eu toquei até agora. Eu vou abrir uma foto, que é para eu poder fazer zoom, assim, nos cantos, né? Porque eu vi um vídeo de um rapaz que falou que no celular dele, ele notou que em alguns cantos ele não respondia tão bem. Então, é uma coisa que eu fiquei meio atento aí. Tá respondendo perfeito em todo lugar que eu toco ali, ele responde, cara. Aparentemente, tá legal. É o seguinte, eu recebi esse telefone faz questão de 20 minutos, então não usei ele muito para saber, assim, no dia a dia. Mas me agradou demais, assim, me surpreendeu nesse pouquíssimo tempo que eu estou com ele, pela fluidez da tela, pelo joguinho que eu abri. A câmera não é grande coisa, mas, assim, quebra um galho. Não tem câmera nessa faixa de preço tão boa. É realmente o maior custo-benefício que eu já vi de smartphone Android até hoje, viu? Eu acho que esse telefone aqui vai bombar de vendas, viu? E eu recomendo. Mas deixa a sua pergunta aí. Tem coisa que eu não lembrei de mostrar? Depois, talvez, eu faça um vídeo com uma análise completa. Essas são algumas primeiras impressões. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Perguntando coisas que eu vou responder. Espero que você tenha gostado. Não esquece de avaliar o vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal. A gente se encontra em breve por aqui. Eu estou indo nessa. Tenha juízo nessa sua vida aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto